O que é a Natividade de São João Batista? E é com grande alegria que queremos começar esse dia escutando a Palavra de Deus, queremos dar toda a primazia à Palavra de Deus, queremos consagrar o nosso coração para escutar aquilo que Deus quer, queremos de verdade estar diante do seu coração e escutar aquilo que o Senhor quer falar e como Ele quer dirigir os nossos passos. Hoje, São João Batista, que também é o padroeiro da vida consagrada, aqueles que diminuem para deixar Deus reinar, deixar Deus falar os seus corações, quero acolher de uma forma muito particular todos os consagrados do mundo inteiro, mas também todas as famílias que vivem essa bela consagração de vida, que aceitam diminuir nos seus projetos para deixar o projeto de Deus ser realizado em suas vidas. Então, todos juntos, como família espiritual, todas as nações que nos acompanham, todos os estados de vida que agora se reúnem, param tudo, desligam o celular, fecham a porta do seu quarto e escutam a Palavra de Deus, queremos todos juntos consagrar esse tempo a Palavra. Isaías 49, de 1 a 6, uma palavra muito bonita. Ilhas, ouvi-me, povos distantes, prestei atenção. Desde o seio materno o Senhor me chamou, desde o ventre da minha mãe pronunciou meu nome. De minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me à sombra de sua mão, fez de mim uma seta afiada, e escondeu-me na sua aljava, disse-me, Tu és o meu servo Israel, em quem me glorificarei? Mas eu disse, foi em vão que me fatiguei, de balde, inutilmente gastei as minhas forças, e no entanto meu direito está com o Senhor, meu salário está com meu Deus. Mas agora, disse o Senhor, aquele que me modelou desde o ventre materno, para ser seu servo, para reconduzir Jacó a ele, para que ele se reúna, para que ele se reúne em Israel, assim serei glorificado aos olhos do Senhor. Meu Deus, será a minha força. Sim, ele disse, Impressionante vermos essa passagem, que a eleição de Deus nas nossas vidas é desde o momento da nossa concepção. O Senhor me chamou desde o senho materno. Às vezes, quando estamos em uma comunidade, podemos ter dúvida, mas será que eu fui mesmo chamada, mas será que fui eu que quis, mas será... Mas, meu Deus, o Senhor te chamou, mesmo antes de você conhecer a comunidade, mesmo antes de você reconhecer a tua vocação, Deus te chamou desde toda a eternidade. E ele fez da tua boca uma espada cortante. É bonito isso. Abrigou-me à sombra da sua mão e fez de mim uma seta afiada. Quer dizer que o Senhor, como fez com o profeta Isaías, Ele faz com cada um de nós. Ele está nessa... Ele nos dá palavras penetrantes, palavras que vão tocar os corações, palavras que vão ser certeiras, como setas afiadas, setas que vão atingir as almas para o seu bem. E o que é que Deus vai nos dizer a cada um de nós? Tu és o meu servo Israel, em quem eu me glorificarei. A vida de cada um de nós é uma vida que deve estar na glória de Deus. Devemos, de verdade, glorificar a Deus. E é verdade que um servo pode ter momentos de desânimo, ou às vezes de cansaço, dizendo, meu Deus, tanto esforço, e será que vale para alguma coisa? É isso que o profeta Isaías vai viver. Foi em vão que me fatiguei, de balde, unutilmente, gastei as minhas forças. Então, às vezes, nós podemos estar como que cansados, achando que é em vão, que não é verdadeiro, o nosso esforço não vai servir para grande coisa, mas ao contrário, o Senhor vai nos dar essa certeza que o nosso salário é Ele. A nossa recompensa vem dEle. E Ele, desde o ventre materno, que nos modela para ser seu servo. Não só Deus nos chama, mas Deus nos modela. Esse é o trabalho da formação. Dia após dia, através da formação, Deus nos põe na sua forma de modelagem. Ele nos modela, Ele nos dá a forma que Ele quer dar a cada uma das nossas vocações. E dar-nos uma missão específica. Não somos nós que nos inventamos a nossa missão, mas nós recebemos a missão específica que Deus quer nos dar. Meu Deus será a minha força. Que bela proclamação de fé. Meu Deus será a minha força. Em todas as missões que Ele me confiará, Ele será a minha força, Ele será o meu assílio. E aí o Senhor vai falar ao profeta Isaías, e eu creio que Ele pode falar a cada um de nós. Será pouca coisa eu ter te escolhido para seres meu servo? Será pouca coisa eu te eleger para restaurares as tribos de Jacob, reconduzires os sobreviventes de Israel? Também te estabeleci como luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até os confins da terra. É tão bonito ver que a nossa vocação é muito maior do que nós, ela nos ultrapassa infinitamente, e às vezes no nosso cansaço e na nossa pouca visão, a gente acha que é pouca coisa aquilo que Deus nos confiou. Nós deveríamos estar de joelhos, muito gratos a Deus, por Ele nos escolher a sermos seus servos, a sermos seus ministros de reconciliação, a sermos seus ministros para trazer aqueles que se afastaram para junto dEle, aqueles que estão divididos para se reunificarem, se reunirem, para viverem a verdadeira unidade dos filhos de Deus e para sermos luz até os confins da terra. É bonito uma comunidade, porque nós podemos proclamar isso, somos luz até os confins da terra, porque enquanto um está na África, o outro está na Europa, o outro está na América, o outro está na Ásia, o outro está... quer dizer que todos juntos, como um só corpo, podemos iluminar todas as almas da terra, até os confins da terra. E isso por causa de quê? Não por causa dos nossos méritos, nem contando com as nossas forças, mas graças à eleição de Deus, quando Deus cria um carisma, Deus já cria todos os seus filhos. É impressionante. E o que é que é entrar numa família espiritual? É como que reconhecer o carisma que Deus criou desde sempre para a minha vocação. E a comunidade reconhece também dizendo esse filho de Deus é filho do carisma. E nós queremos nos alegrar, nos alegrar profundamente. Salmo 138, 139 vai cantar justamente isso. Então, Senhor, que verdadeiramente nos sonda. Esse verbo é tão bonito. Uma sonda é algo que a gente põe, penetra para sondar, para ver as profundezas. Deus adentra na minha alma. Ele me conhece em profundidade. Ele conhece desde o meu sentar ao meu levantar. Ele conhece o meu andar e o meu deitar. Ele conhece todos os meus caminhos. Quer dizer que Ele é um Deus próximo, que verdadeiramente está comigo. Sim, versículo 13, Tu me formastes os meus rins e me tecestes no seio materno. Eu te celebro por tanto prodígio. Eu me maravilho com as tuas maravilhas. A alegria de perceber essa graça bonita de Deus que forma os nossos rins, que tece o nosso seio materno e que nos faz deslumbrar com todas as suas maravilhas. Meus ossos não te foram escondidos. Conhecias até o fundo do meu ser. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era modelado no segredo, no tecido da terra mais profunda. Que bonito ver essa presença de Deus que em todas as etapas da minha vida, inclusive na etapa da minha gestação, Deus estava lá. Deus nos conhece, Deus nos acompanha e Deus quer falar ao nosso coração. Esta palavra agora que nos é dada como segunda leitura, Atos 13, é uma palavra que eu gosto muito. E quando eu recebo essa palavra rezando por alguém, eu sei que eu estou diante de um santo. É uma palavra muito bonita. Encontrei Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Encontrei Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Rebonito essa palavra. Atos 13, 22 a 26. Removido este, suscitou-lhe Davi como rei e deu este testemunho. Encontrei Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador que é Jesus. Antes da sua entrada, João proclamara com antecedência a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E estando para terminar a sua carreira, ele dizia, quem suspeitais que eu seja, não o sou. Mas aí vem que depois de mim, aquele de quem não sou digno, nem de desatar as sandálias. Irmãos, filho da raça de Abraão, e vós aqui presentes, que temeis a Deus. A voz foi enviada esta palavra da salvação. tão bonito que Deus escolhe almas eleitas, Davi é esse bom rei, mas Davi representa cada um de nós filho de Gessé, aquele que vai ser um bom missionário, um bom evangelizador, é alguém que é filho de uma paternidade espiritual, que é filho de um carisma, homem segundo o seu coração. Antes de sermos missionários, temos que crescer em humanidade, temos que ser homens segundo o coração de Deus, e depois, em tudo fazer a vontade de Deus. É exigente essa palavra, e eu creio que, verdadeiramente, o Senhor quer nos exortar essa grande escuta do seu coração. de nos tornarmos cada vez mais esse Davi, esse eleito, esse homem que não se sentia muito na altura da grande missão que Deus lhe confiava, mas o Senhor disse, é este, é este que eu escolhi, é o menorzinho, é aquele que ninguém pensou, mas foi eu que o escolhi, e que, por ser filho, vai amadurecendo, vai se tornando homem maduro na fé, homem segundo o coração de Deus, e que em tudo fará a vontade do Senhor. É muito bela essa palavra que vai de verdade fazer com que depois as palavras da salvação possam ser enviadas a todas as nações. Então, bonito nesse dia de São João Batista, vermos essas leituras que nos preparam para a meditação do nascimento de João Batista, e agora vamos entrar no Novo Testamento, mas já essas três leituras, tanto do Isaías 49, o Salmo 138, Atos 13, já nos preparam para esse homem preparado desde toda a eternidade para anunciar o Messias, aquele que ele não era nem digno de desatar as sandálias. Lucas 1, então, é o Evangelho do dia de hoje, você pode abrir a tua Bíblia, Lucas 1, 57, 66, diz assim, quanto a Israel completou-se o tempo para o parto e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, mas a mãe, tomando a palavra, disse, não, ele se chamará João. Replicaram-lhe, em tua parentela não há ninguém que tenha esse nome. Por meio de sinais, perguntavam o que o pai queria que ele se chamasse e, pedindo uma tabuinha, escreveu, seu nome é João. Seu nome é João. E todos ficaram admirados. E a sua boca imediatamente se lhe abriu, a língua desatou-se e falava, bem dizendo a Deus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos e por toda a terra montanhosa de Judeia se comentavam esses fatos. E todos os que ouviam gravavam essas coisas em seu coração dizendo que virá a ser esse menino. E de fato o Senhor estava com eles. E ele habitava nos desertos até que se manifestou a Israel. Impressionante ver que quando se completa o tempo para Isabel dar à luz João Batista era costume dar o nome do pai. Era essa a tradição. Podemos dizer esse é Mateus e esse é o Mateus Júnior. É o nome do pai. E a mãe vai intervir e dizer não. esse nome esse menino é o nome de Deus. É o nome de João. João quer dizer aquele que é amado de Deus que é querido por Deus aquele que é eleito e Isabel sabe que ela é portadora de alguém que é servo de Deus que é eleito de Deus que foi querido por Deus porque humanamente ela não poderia dar à luz. e o seu esposo Zacarias apesar dessa mudez e surdez de não poder falar expressar o nome os vizinhos e as pessoas vão querer saber mas será que é isso? É o pai que confirma é o pai que dá a identidade é o pai que vai confirmar a identidade do filho e de fato para grande espanto de todos Zacarias vai escrever uma tabuinha seu nome é João seu nome é João e todos ficam admirados a liberdade dos pais de receber de Deus a inspiração do nome e cuidado que o nome é muito mais do que o nome o nome é uma identidade o nome é a vocação da pessoa o nome traz consigo a missão daquela pessoa e mesmo que isso causa espanto à volta mas por favor não escolham nomes que não são inspirados não escolham nomes para os seus filhos porque viram no cinema no teatro na novela não recebe de Deus a inspiração do nome do teu filho porque o nome é algo de verdadeiramente importante o nome é a missão daquela criança daquele ser e aí qual é o sinal o sinal é que imediatamente se abre a língua se desatou e fala bendizendo a Deus o temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos e toda a região montanhosa da judeia comentava esses fatos é impressionante esse contraste entre a região montanhosa que toda ela comentava esses fatos quer dizer que é difícil de alcançar as regiões mas a boa nova era tão forte que ela se propagava mesmo numa região onde era difícil se propagar as mensagens que eram ditas boca a boca não tinha whatsapp na altura então era boca a boca teria que uma família visitar a outra e comentar isso mas mesmo numa região montanhosa a boa nova se espalhava rapidamente e aqui o versículo 66 tão bonito sublinha bem na tua bíblia tal como a Virgem Maria que guardava todas as coisas no seu coração esse povo e diz assim todos os que ouviam guardavam estas coisas no coração quer dizer a Virgem Maria que foi visitar a sua prima Isabel é como se ela nos entregasse nos doasse também o seu coração capaz de escutar e guardar a palavra de Deus capaz de meditar e essa é a graça da Léxio Divina a Léxio Divina é ter o coração de Maria é ter o coração capaz de meditar de ruminar de guardar de se alimentar de se deixar inflamar com a palavra de Deus para poder anunciá-la mesmo em regiões muito montanhosas isto é mesmo em regiões muito difíceis de evangelizar quem virá a ser esse menino de fato a mão do Senhor estava sobre ele é bonito quando o bispo tem o solidel aquele chapéuzinho que ele tem na cabeça isso significa o que? o nosso tirão judeus tem a quipa mas o que significa isso? é essa palavra bíblica a mão do Senhor estava sobre ele o solidel essa quipa para os judeus representa a mão do pai posada sobre aquele eleito sobre aquele enviado sobre aquele filho bem amado que tem uma missão em particular e o versículo 80 b diz assim habitava nos desertos até o dia em que se manifestou Israel e o deserto é o lugar da escuta da palavra de Deus cada momento dessa léxio se você quer viver em profundidade você tem que fazer um deserto à tua volta você tem que desligar a televisão o rádio o telefone você tem que desligar tudo e dizer agora é um tempo de deserto de escuta profunda e quando nós estamos no deserto eu já tive em vários então eu posso dizer é uma escuta incrível porque não há nenhum barulho então tudo ecoa e tudo tem uma capacidade de nos marcar profundamente não só a escuta mas mesmo visualmente porque há uma sobriedade há um silêncio mesmo da natureza é um deserto não há vegetação é só areia e sol escaldante então e são quilômetros assim quilômetros assim no deserto você percebe toda a tua vulnerabilidade toda a tua dependência de Deus mas também você está como que desarmado para escutá-lo profundamente e é isso que cada manhã nós vivemos um deserto com a palavra de Deus um deserto para escutar verdadeiramente a Deus e deixá-lo marcar a palavra que ele quiser marcar no teu coração hoje a palavra que eu vou guardar na minha contemplação é essa encontrei Davi filho de Jessé homem segundo meu coração que em tudo fará a minha vontade Atos 13 22 amo muito essa palavra e quando rezo por alguém e recebo essa palavra tenho a certeza que estou diante de um santo mesmo se é um santo em semente em miliatura mas é um grande santo que Deus quer gerar hoje temos a Patrícia que é Santo Agostinho século V muito bonito que fala de São João Batista justamente como essa voz que clama no deserto porque que nós amamos São João Batista porque ele vai ser a voz do verbo quem é o verbo quem é a palavra Jesus isso é inegável mas a voz é aquela que faz ecoar o verbo o verbo é a palavra é ele que nós adoramos é ele que nós queremos escutar mas a voz é como que o eco da palavra que vai fazer ressoar a palavra até os confins da terra Santo Agostinho vai nos explicar este dia muito bonito ele diz assim a igreja celebra o nascimento de João como acontecimento sagrado não há nenhum entre os nossos antepassados cujo nascimento seja celebrado solenemente celebramos o de João celebramos também o de Cristo isto tem sem dúvida uma explicação e se não a damos tão perfeita como exige a importância desta solenidade meditemos ao menos nela mais frutuosa e profundamente agora olha que bonito Santo Agostinho é impressionante como ele escreve João nasce de uma anciã estéreo Cristo nasce de uma virgem jovem o futuro do pai de João não acredita que este possa nascer e é castigado com a mudez Maria acredita e Cristo é concebido pela fé eis o assunto que quisemos investigar e prometemos tratar e se não formos capazes de prescrutar toda a profundeza de tão grande mistério por falta de capacidade ou de tempo melhor vou lhe ensinará aquele que fala dentro de vós que bonito essa expressão de Santo Agostinho nós somos chamados a prescrutar prescrutar é como que adentrar é como que sondar aquilo que mais profundo Deus quer e Santo Agostinho vai dizer se eu não for capaz se nós não formos capazes de meditar por falta de capacidade ou falta de tempo aquele que vos ensinará dentro de vós e quem é esse é o verbo é o próprio Cristo mesmo estando nós ausentes aquele é quem pensais com amor filial que recebeste no vosso coração e de quem vos tornaste este templo o Pai o Filho e o Espírito Santo dentro de cada um de nós nos explicará o sentido mais profundo das escrituras João apareceu como ponto de encontro entre os dois testamentos o antigo e o novo o próprio Senhor o testemunha quando diz além os profetas até João Batista além os profetas até João Batista João representa o antigo e anuncia o novo porque representa o antigo nasce de pais velhos porque anuncia o novo é declarado profeta quando ainda está nas entranhas da sua mãe tão bonito ele representa o antigo por isso ele nasce de pais velhos idosos e anuncia o novo porque é declarado ainda profeta no seio da sua mãe na verdade ainda mesmo antes de nascer exultou de alegria no ventre materno a chegada de Santa Maria já então ficava assinalada a sua missão ainda antes de nascer revelava-se de quem era o precursor ainda antes de o ver são realidades divinas que excedem a limitação humana por fim nasce ele dá do nome e solta-se a língua do pai reparemos no simbolismo que estes fatos representam Zacarias cala-se e perde a fala até o nascimento de João o precursor do Senhor e então recupera a fala que significa o silêncio de Zacarias se não de que antes da pregação de Cristo o sentido das profecias está de certo modo latente oculto e fechado mas tudo se abre e se faz claro com a vida daquele a quem elas se referiam o fato de Zacarias recuperar a fala ao nascer João tem o mesmo significado que o rasgar-se do véu no templo ao morrer Cristo na cruz se João se anunciasse a si mesmo Zacarias não abriria a boca solta-se a língua porque nasce aquele que é a voz com efeito quando João já anunciava o Senhor perguntava-lhe quem és tu? e ele respondeu eu sou a voz de quem clama no deserto João é a voz mas o Senhor no princípio já era a palavra João é a voz passageira mas Cristo no princípio já era a palavra eterna que bonita meditação de Santo Agostinho que nos leva a contemplar essa profundidade do nascimento de João Batista e porque celebramos esses dois nascimentos os únicos que celebramos na liturgia o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo então eu quero lhe desejar um dia muito feliz nessa solenidade de São João Batista que não é uma festa para pagar mas é uma festa justamente para nos alegrarmos com o nascimento daquele que vai ser a voz do verbo e em certo sentido é o padroeiro de todos nós que somos chamados a ser a voz do verbo a evangelizarmos até os confins da terra hoje vamos continuar esse dia com o Santo Rosário ao meio dia não se esqueça quarta-feira é sempre dia da catequese com o Santo Padre o Santo Padre sempre nos traz pepitas muito preciosas então reserve o momento do seu dia para escutar essa catequese do Santo Padre depois continuaremos com o percurso da misericórdia não perca aprofunde esses escritos de Santa Faustina a adoração do Eucarística a missa diretamente dos camarões e essa noite quarta-feira é também noite de escutar a palavra de Deus proclamar a palavra para o nosso fundador que depois de ter escrito esse belíssimo livro sobre São Paulo a primeira e a segunda carta ao Estreção Lincês Paulo profeta e pastor da esperança ele agora vem nos ensinar semana após semana como adentrar mais profundamente nesse grande mistério da contemplação do céu e desse anúncio da vida eterna e terminaremos com o Santo Rosário então lhe desejo um dia muito feliz e convido se inscreva rapidamente não perca tempo para o grande festival das famílias nós estamos ainda no período do segundo lote então faça logo a sua inscrição esse ano com a pandemia e com tudo que nós vivemos o nosso festival das famílias será online mas teremos cinco dias de grande evangelização para toda a família não perca corra logo os comunitários de vida de aliança devem todos inscrever as suas famílias vamos fazer um grande multirão de inscrições para que o maior número de famílias escutem a voz do verbo e a comunidade será esse pequeno João Batista será a voz do verbo que fará ecoar essas belas profecias que o Senhor tem para as famílias a profecia de famílias inteiras santas famílias que restauradas renovadas pela palavra poderão evangelizar até os confins da terra que Deus nos abençoe a todos e que nos dê um dia muito santo Ele que é Pai Filho e Espírito Santo quero lhes fazer um grande convite hoje o convite a participar do nosso festival das famílias que será vivido online dessa vez a palavra de Deus não está algemada e nós vamos continuar a viver essa graça do festival das famílias que é um tempo incrível de anúncio da palavra de Deus a todas as idades com muita alegria mas também com muita profundidade com momentos muito fortes de formação de adoração de louvor mas também de grandes momentos cênicos de atividades artísticas toda a família tem o seu momento para ser evangelizada e o tema desse ano é quando dois ou três estão reunidos em seu nome ele está verdadeiramente no meio deles nada vai nos impedir esse ano de celebrarmos mais essa edição do festival das famílias então dia 8 a 12 8 a 12 de julho menos de um mês se inscreva logo na nossa plataforma formativa Belogos para que participe você e toda a sua família desse grande momento de evangelização e mais não participe só a sua família convide 10 20 30 100 outras famílias para participarmos juntos desse grande momento de evangelização corra logo e garantir a sua vaga somos uma só família na alegria de evangelizar e esse festival das famílias ao longo de tantos anos já tem feito mais de 30 anos já tem feito tanto bem a milhares de famílias seja a sua família também abençoada por esse momento forte a comunidade Cementos do Verbo prepara esse momento com grande carinho e estamos aqui juntos lhe aguardando Festival das Famílias de 8 a 12 de julho corra logo e faça a sua inscrição no Belogos Irmãos hoje queria vos lançar uma nova campanha uma campanha para ajudar aqueles que estão muito muito desesperados sem encontrar a palavra da salvação durante toda essa madrugada estive orando por todas essas pessoas que não tem acesso nem a nossa web tv nem a nossa formação e queria hoje podermos concretizar juntos essa palavra Atos 13 e 26 foi lhes enviada a palavra da salvação foi lhes enviada a palavra da salvação nós ainda temos muitos compêndios bíblias para poder levar essas pessoas que estão nessas situações de emergência nessas situações de grande sofrimento e você pode nos ajudar a fazer essa obra de amor essa obra de consolo essa obra de evangelização você pode doar mais uma mais dez mais cem compêndios através da sua doação nos permitir de levar esses compêndios e essa forma de evangelização dia a dia através dessas pessoas que tanto sofrem o nosso fundador foi salvo porque alguém lhe deu uma bíblia alguém lhe explicou como rezar com a palavra de Deus e ele tinha um câncer na altura ele iria morrer mas foi graças essa palavra que a vida voltou no seu coração não só a vida humana mas também a vida espiritual nós podemos fazer esse milagre nós podemos ajudar a tantas pessoas que estão precisando de auxílio de consolo de fortaleza de esperança através do nosso compêndio da nossa Alexia Divina então eu lhe peço ajude-nos a ajudar milhares de pessoas tantas comunidades estão fazendo campanhas para levar alimentos abrigo e tantas outras doações necessárias mas o nosso carisma é levar a palavra de Deus então ajude-nos a levar mais um a levar mais dez mais cem segundo as suas possibilidades aquilo que você nos doar será revertido em compêndios e em bíblias para que as pessoas que estão em hospitais em asilos em presídios em lugares de grande sofrimento em lugares onde você escolher na nossa página você pode escolher a quem você quer doar esse compêndio ajude-nos a ajudar sobretudo nas cidades que estão mais sofridas Manaus Belém e o Rio de Janeiro São Paulo as cidades que estão sendo mais sofridas mas também nos outros países onde nós estamos nas outras cidades em Tocantins também as cidades onde nós temos casa de vida e onde temos reservas ainda de compêndios não deixe esse tesouro ficar parado mas vamos ver verdadeiramente entregá-lo para o mundo inteiro aqueles que precisam também fazemos campanhas na África Moçambique atualmente e Obala onde essa doença já se alastra muito para que o compêndio possa ser distribuído amplamente lá onde é necessário que a palavra de salvação chegue ajude-nos para ajudarmos mais um mais dez mais cem mais mil você pode e nós podemos com você que o o o o o o E aí